O Cruzeiro começou a caminhada em busca do Mundial, vencendo o Palmeiras de virada no Parque Antártica pela Copa do Brasil de 96. Com o título, a equipe teve o direito de participar da Taça Libertadores da América. Na primeira fase, o Cruzeiro perdeu três jogos consecutivos. Mas nos jogos de volta, o time da Toca foi a forra e venceu o Grêmio, Alianza e Sporting Cristal, classificando-se para as oitavas de final. Depois de passar pelo El Nacional, o adversário foi o Grêmio, mas o Cruzeiro despachou os gaúchos e foi para a final contra o Sporting Cristal. O primeiro jogo foi em Lima e terminou empatado, mas na partida de volta, Elivelton deu bicampeonato ao Cruzeiro. Com a mão na taça, o time passou a ter direito de disputar pela segunda vez o Mundial Intercubes. Em 1976, o Cruzeiro deixou escapar o título em pleno Mineirão ao empatar com a forte equipe do Bayern de Munique em 0x0. 21 anos depois, o Cruzeiro pode dar o troco no futebol alemão. O atual time do Borussia não lembra nem de longe o Bayern de Beckenbauer. Os grandes nomes do time são o atacante Müller, o Líbero Kuller e o atacante suíço Chapuissá. Na defesa, um velho conhecido, o brasileiro Júlio César. O Cruzeiro está otimista. Apesar da péssima campanha no Brasileirão, a diretoria investiu na equipe e contratou três reforços de última hora. Gonçalves, Donizete e Bebeto vieram com a missão de dar o título ao Cruzeiro. De hoje, no Japão, a torcida sonha em comemorar o título mais importante da história do clube, o Mundial Interflute. E direto de toca no Japão, o técnico do Cruzeiro, Nelsinho, fala da expectativa do time e dá mais informações por telefone. Um trabalho que foi programado e foi colocado na prática também, com muita determinação, com muita motivação também. E hoje nós encontramos assim, perto do jogo, com um otimismo muito grande, porque o grupo correspondeu em tudo aquilo que nós esperávamos. E com certeza nós faremos uma grande partida e levaremos esse título para o futebol brasileiro, para o futebol de Minas e principalmente para os torcedores aí do Cruzeiro. O jogo entre Cruzeiro e Borussia é às 8h e 10h da manhã. Em Belo Horizonte, os torcedores vão se concentrar na sede do Cruzeiro para acompanhar o jogo por um... Música Música Tchau!